Oi FM noventa e quatro ponto um no ar de Ribeirão Promoção Oi FM Essa é pra você que está ligado na Oi FM e quer faturar brindes exclusivos da rádio A nossa equipe de promoção está na Avenida Maurílio Biagi Três mil quatrocentos e quarenta e três na concessionária de Dai Nissan Passe por lá, diga a senha do dia e conheça o novo Nissan Mart O primeiro popular japonês com airbag duplo de série e três anos de garantia Aproveite o preço exclusivo de lançamento Promoção Oi FM A senha é Jedi Nissan Oi FM noventa e quatro vírgula um Sintonize 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 Adyente Sintonize Sintonize Sobre day Sintonize e Olá E I am balancing Careful and steady Reveling in energy That everyone's emitting Well, I don't wanna wait No more Oh, I wanna celebrate The whole world I'm gonna make it mine Oh, yes, I'm following your joy I'm gonna make it mine Because I, I am open And I'm gonna make it mine That's why I will show Oi, FM 94.1 No ar de Ribeirão